É que eu não tenho, meu. É que eu falei com o Ali ontem, com o meu manager ontem. Ah, vai pro boxe. Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou assim, Verdun, e aí? Eu tô bem, tá tudo certo, não sei o que. Porque ele depositou dinheiro ontem, né? Aí ele pegou e falou assim, e aí, quer lutar de novo? Eu falei assim, né, eu tenho uma surpresa pra ti. Não, Verdun, tá bem. O Verdun, no almoço, falou pra mim, dos nossos. A gente tava falando da luta com o Cigano, né? Ele veio pra mim e falou, Duna, vou até tomar um gole d'água que eu tô com medo. Falei pra ele, falei, mano, sou amigo, né? Eu achei que a luta foi igual, mano. Foi nada, né? Você viu como ele ficou depois da luta, mano? Ele falou, não, dos nossos, foi igual. A gente tava ali, parelho. Aí você bota o Cigano, o Cigano tá... Ele, você é doido, parece que foi atropelado pelo caminhão do Minotauro, ela que atropelou ele, mano. O mesmo caminhão. O mesmo caminhão que atropelou o Minotauro, quando ela não atropelou ele. Não, mas já tá bem melhor, já. Tá louco, Duna. Ô, eu falo como amigo, mano. Eu me dá agonia, eu não queria mais ser lutasse, não, mano. Já tá bem demais, não. Chegou a ver ao vivo ou não? Vamos ver ao vivo, mano. É? Eu vi ao vivo. Cancelou, isso que é compadre, cancelou um show pra ver a luta, velho. Não, não cancela, é, falei, mas não cancela. Tá de conta, mas assisti e tal, assisti ao vivo, mano. E cada, mano, eu fico agoniado. Eu fico agoniado, eu fico imaginando a tua, tipo, tua mulher, tá ligado? Vendo isso, mano. Ela não assiste, Carine. Mas e quando chega pra casa depois? Você vem pra casa com essa cara, né? Fala como é que foi aquele negócio, o cara chega cheio de vontade, né? O cara chega, imagina, três meses fazendo camp em Los Angeles, o cara deve estar com a testosterona, tomando um negocinho. Só no Guia-Ti? Que lá não tem dop. É. Tomando um negocinho e tal, esporte, testosterona, tá. Tá com... É. Transar, quer transar, né? É. Aí tomou ali... Não, não é com a mulher, é fazer amor. É, quer fazer amor, quer fazer amor. Aí fala, amor, tá chegando em casa? Amor, tô chegando. Aí chega lá parecendo o Quasimo do Corcundo de Notre Dame. Ô, linchado, como que a mulher vai? Me dá um beijo. Me dá um beijo. Ryan! Não beija, não beija. Então agora que eu fui estar falando isso aí, eu não tinha reparado, mas ela meio que tava assim de lado mesmo. Claro que tava. Ela tá meio assim, ó. É o beijinho do papai, você beija só aqui assim, ó. Eu falei, por que tá de olho fechado? Porque eu tô imaginando, meu amor. Aí eu falei, ué, mas nunca teve isso? Nunca teve isso. Não, tá, deve ser tenso, né? Pra família, imagina as filhas chegam em casa e tá o pai todo rolo. Todo quebrado. É que as filhas entendem, né, mano? As filhas são gente fina pra caramba. A mais nova não, mas também tá rica quando for maior. Então tá tranquilo. Mas, pô, até entender que o pai luta e tal, é difícil, mano. Mas eu acho, mas por mim, como amigo, eu já não queria que lutasse mais, não. Falei, que ideia ruim lutar sem luva com cara que lemão, né, mano? Que ideia bosta, né? O que ele falou. Essa foi muito boa. Fala de novo essa aí, do sinal. Como pode? O cara quer lutar sem luva com cara que lemão, mano. Aí não dá, mano. Então ele já sabia que eu ia se querer dar. Já sabia, já. Ele tá ligeiro, ele tá ligeiro. Pô, mas ele é bem mais novo que você, né? Tem 39 anos. Ele é mais novo, mano. Isso conta também, não conta, não? Conta, mas não. É que eu tenho que falar, porque senão as pessoas diziam que eu tô dando desculpa, alguma coisinha. Não teve. A luta foi muito parelha. Bota a foto, mas do Cigano, como ele ficou depois da luta, e uma do Verdun. Ficou parelho, ó. A cara dele normal e o paralelepípedo na cara do Verdun. Podia, era sem luva, era com tijolada também, podia tijolada também na cara. Tijolada podia. Entre os nossos. Não, o Verdun bateu demais, mano. Tinha hora que o... Eu assistia a luta inteira, mano. Tinha hora que o Cigano dava muro na cara dele. Tinha hora que ele batia com o rosto na cara do Cigano, na mão do Cigano. E ele fazia mesmo, mano. Ele esquivava, o Cigano botava a mão e pá, metia a mão na cara do Cigano, tá ligado? Pra ver se ia cortar mesmo. Pra ver se ia cortar mesmo. É isso, mano. Que aqui é muito mole mesmo. Também as pessoas não sabem o perrengue que eu passei depois, velho. Depois... Não, antes da luta, eu tô ligado que você passou no perrengue. Não, eu digo depois da luta, porque a estrutura de hospital lá é muito boa. Mas os médicos, tu não tem noção. Eu cheguei no hospital, fiquei sete horas pra dar... Dois pontos na cara. É, dois pontinhos no lado, três do outro. Meu, tu não tem noção. Horrível. Foi mais, foi mais. Foi mais. Dois um lá, três do outro. Curativa quente. Um pouquinho de cataflã. Um botoxzinho aqui também. Bota só um botox pra desinchar e equilibrar a boca. Mas foi parelho, foi parelho. Foi parelho. Foi parelho, foi parelho. Dois a um na dividida. Dois a um na dividida. E não é que eu... Não fui eu que vou... Aí, ó. Olha lá, olha lá. Parelho demais, ó. Tá doido, ó. Ele fez agora, você não acredita. Olha como ele ficou aqui, ó. Inchado pra caralho, mano. O queixo, viu? O queixo dele todo inchado, ó. É. Aquilo ali foi do golpe que ele deu com o olho na mão do cara, mano. Ó, você vê que o cara... Essa foto tá foda. O juiz, mano, teve que levantar a mão dele, ó. De tanta porrada que ele tomou na mão, ó. Cabeçada na mão que ele tomou. Não conseguia levantar a mão, irmão. Não, e aqui... É que impressiona muito. O sangue escorrendo impressiona muito. Impressiona demais. Eu acho que o problema todo foi que ele acertou em regiões sensíveis. Você também deu umas nele. Mas abrir dos nossos impressiona demais, mano. Impressiona demais. E o outro olho lá parecia... O que que é? Parecia um olho de gato, assim, de... Não, é. Parece que um é de vidro e o outro não funciona, ó. É verdade. Ele tá louco, velho. Que foto, hein? Puta que pariu. A boquinha já enrugada. A boquinha já... A boquinha seca. Ali dá pra ver que tem 46 mesmo, né? Ali dá pra ver que tem 46. E a orelhinha. A orelhinha é de riscar no... Porque o cigano... Você vê que um é do jiu-jitsu e o outro não, né? Por causa da orelha. Não dá pra ver? A orelha dele da esquerda lá, como é que tá lá. Tá, mas ele só não sabe defender da esquerda? É. Você devia ter, então, entrado na direita dele, né? Que aí, na direita, ele não sabe defender. Essa orelha é muito doida, né? Dos nossos. Que loucura. E não tem como voltar ao normal, né? Ficou assim, fazendo o nhoque e já era. Dá pra operar, mas não tem o porquê. Pra quê, né? Não, não, não... É marca de batalha, é marca de guerra. Não, e também não incomoda, não dói. No começo, quando tá inchando... Olha o arzinho. O mexicano tá vindo aí. Notou o ar, né? Que loucura, né? Notei o ar, lógico que notei. Tem um barulho do caralho? É, mas ninguém escuta. Parece o mal descendo pelos encanamentos do castelo. Ah, tu escuta também? Não sabia. Não, mas eu acho você foda demais, mano. Tá doido, mano. Eu acho coragem demais. Largar na mão. Não dá um medo. Tipo quando você entra, você fala assim, putz, eu só não quero... Tem alguma coisa assim, você fala assim, perder, ok. Não, eu teve... Eu só não quero ser desmontado. Daí já é o Lego aqui. É, então, eu não quero ficar igual o Ian. Eu não quero sair carregado. Eu não saio nem na foto. É uma mistura de tudo. É medo, é ansiedade, é medo de perder. O sentimento é todo misturado. Mas é que ele também tem de lá, né? Do nosso. Claro, dos dois lados. E sem luva, o cara fica com muito mais receio. Muito mais receio. Você é louco do nosso. É muito grande, mano. É no pelo mesmo. No pelo dizem que era mais gostoso, né? Olha o tamanho da tua mão perto dele, mano. Falaram que no pelo era mais gostoso, mas eu achei que não. Não é. É isso, do nosso. Não é. Não é, né? Não é, não é. Mas de tomar isso aqui na mão, do nosso... É, né? Você é louco. Não, mas é que eu não tinha... Eu imaginava que era praticamente igual. Eu achei que ia ser a de tapa. A de tapa, só tapa? Eu achei que ia ser de tapa. Eu achei que ia ser isso. Eu falei, ah, os caras vão lutar naquele esquema do tapa lá, né? Mas de parar e tu deixar ou dar o tapa na cara? Não, não. Que só vale tapa. Mas tu já viu aquele do tapa também, né? Eu já vi, já. O que que tu acha daquilo ali dos nossos? Do só tapa na cara? Deixar o cara te dar um tapão na cara. Deve ser foda, né? O foda é que quem ganhou para o ímpa, a chance de ganhar é muito maior, né? É, porque não. Não, você tomou o primeiro, né? É a regra do primeirinho. Tomou o primeiro tapinha, você já... Putz, pai, é horrível. Eu não participaria daquilo lá. É igual o Windows desligando. É, puta, não dá, né? É muito... Ouviu outro dia, o cara tomou um tapão na cara, velho. Mas enchou a cara dele na hora. Falei assim, ó. Eu já vi isso. Na hora. Enchou na hora, assim. O cara ficou mal. Não tem como o cara não ficar retardado. Não tem como não. É muito forte, né? Não tem como não ficar retardado. Não tem, tá louco, velho. Faz quantas vezes aquilo ali, o cara já fica retardado. Ele tapa na cara de mão limpa, né? Mas exclusivo aqui pro Globo Esporte. Você vai lutar mais alguma vez? Eu acho que... Tipo Globo Esporte. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Depende, depende. A Karina não quer que eu lute mais. Mas é aquele negócio, né? Você tá no sangue... Quando der o barco pra ela... É, o barquinho. Quando ela fala que quer ir pra Maldiva, você fala... Claro, vamos. Vamos, só um pouquinho. Morei, vamos. Morei, só um pouquinho que eu vou... Fazer uma lutinha. É que eu não tenho, meu. É que eu falei com o Ali ontem, com o meu manager ontem. Ah, vai pro boxe. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou assim? Verdum, e aí? Eu tô bem, tá tudo certo, não sei o quê. Porque ele depositou dinheiro ontem, né? Aí ele pegou e falou assim... E aí, quer lutar de novo? Eu falei assim... Aquela coisa... E eu falei sim. O Bob Sabe tomou um pau uma vez. Ele falou sim. O cara nem imagina, né? Não, não. É, ele falou assim... Ainda bem que ela não assiste. Vou falar hoje no teatro. Mesma bolsa, mesmo atudo. Eu falei... Pô, vamos embora, né? O Bob Sabe, o cara é grande, gigante. Pô, mesmo a bolsa? É. Passa meu telefone. Daí ele falou... Não, tô brincando. Tô brincando. Mas tu quer, ela tá de novo? Daí eu falei... Né, Ali? Ou dos nossos, pode falar assim... Me dessem um dinheirão, eu largava na mão com qualquer um do meu peso. É mesmo, nossa. Do meu peso, qualquer um dos nossos. Me dá um ano treinando... Ó, um ano é bom, um ano é um bom tempo pra treinar. Me dá um aninho treinando e fala assim, ó... É uma mi. Uma mi pra você largar na mão com esse cara aqui. De real ou de dó? Não, eu tô nem aí. Uma mi é uma mi. De dó ou de real? Pode botar o Nick Dias, pode botar quem quiser. É mesmo, nossa. Eu só não largo com alguém maior que eu. Sim. Maior que eu, aí eu não largo. Pai, sai daí. Tá louco. Manual, manual. Eu tô na bolsa ali, eu controlo o Cigana e o Begão ali. Aí eu acho que eu tenho medo. Aí eu acho que eu tenho medo. O que tu achou? O que tu ajudou a dar depois? Acho falso. Pela bolsa. Eu achei falso também. Ele diz, não, tá dando soco no ar. Ele dá soco no ar, o braço dele cai. Imagina se ele der o soco em alguém de verdade dos nossos. Eu aproveito, dou um no ar, cai, acabou. Não, tá doido. Mas, ó, eu te juro. Eu acho que eu largaria na mão fácil. Pro dinheiro? É. É quando? É três rounds de cinco? Tem o cara ali que não vai deixar de chutar tua cabeça, não vai deixar tu morrer, vai tomar um, ele já era. É, não vai, é, morrer não vai, não chega a morrer, mas pode acontecer o que aconteceu comigo, né? Ah, mas até aí tudo bem, mas isso vai curar, olha como você tá. Eu tô melhor, eu tô bem? Você tá bem. Tu viu, o Cigano não tá bem. O Cigano já, mas você viu, por exemplo. Mas bonito ele não ficou. Olha como é a evolução. Tu pega a tua falda da luta, olha como tu tá melhor. Ele tá igualzinho ainda, mano. É verdade. Você vê isso aí, é estatística, mano. Quem venceu, então? É. Se você já melhorou, ele ainda tá igual. É tudo, pô. Meu, você é amigo, você é cumpadre. Você é amigo, pô. Tá louco, você é amizade demais, mano. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri